A Mobilização Permanente Nacional e a Marcha Brasília pela reconstrução dos municípios do Rio Grande do Sul motivaram a vinda de centenas de prefeitos à capital federal em busca de avanços nas pautas prioritárias. Confira os destaques dessa semana, agora no Minuto Municipalista. No dia 2 de julho, a sede da CNM recebeu mais de 700 gestores municipais, com o objetivo de sensibilizar o governo federal e os parlamentares pelo avanço das demandas municipalistas antes do recesso do Congresso Nacional. Os gaúchos também vieram em busca de medidas emergenciais e estruturantes que possibilitem o restabelecimento das localidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dois meses. O encontro teve o apoio da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, apresentou as pautas e questionou as ações do governo federal. Nós estamos aqui com uma situação que é a única do nosso Estado e que tem que unir todo mundo. Tem que unir a bancada, principalmente, que é a bancada que pode impulsionar, não só dentro do Congresso, dentro do Senado e da Câmara, mas no Executivo também, para que evolua algumas questões. E o corte que a gente está dando é o seguinte, foram anunciados bilhões importantes de dinheiro para toda a iniciativa privada, para a área social, tudo muito bem-vindo, não estamos aqui discutindo nada disso. Eu quero hoje, nessa oportunidade, se permitir, discutir a situação da Prefeitura, a situação do prefeito e da prefeita. Como é que esses anúncios estão impactando lá na gestão municipal? Diversos parlamentares e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welton Dias, participaram do evento e se comprometeram com a pauta apresentada pelos municipalistas. Na Câmara, Zilkoski defendeu as premissas municipalistas em audiência pública sobre a distribuição do IBS e o comitê gestor na reforma tributária. Nós vamos atuar, sim, com muita força, com muita legitimidade no processo, até porque a Confederação Nacional de Municípios, desde o primórdio desse debate, tem sido uma parceira, deputado Raul, na construção desse projeto que está aqui hoje sendo discutido. Zilkoski participou também de reunião do Conselho Federativo e defendeu a PEC da Sustentabilidade Fiscal e a descentralização de receitas. Nós temos dívidas importantes e a nossa proposta da meia-meia, que é da Confederação de Municípios, ela não tira um centavo da União. O ministro Haddad, o ministro Padilha, que em reunião conosco, já tiveram esse consenso. Quer dizer, é uma proposta que regulariza os precatórios, que são R$ 98 bilhões, a dívida previdenciária R$ 250 bilhões com a União, mas que já está lançada, e a questão da reforma e a própria reoneração, que nós estamos concordando, em que volte a ser para 14%, e não os 8% que estão agora, porque os municípios assim entenderam. Então, nós gostaríamos que o governo pudesse atuar mais firmemente, porque a proposta do relator no Senado vai ao contrário. Se essa proposta for a que o governo vai apoiar, ela é totalmente o contrário, não vai prosperar em momento nenhum. Reunidos mais uma vez, agora no auditório Nereu Ramos, na Câmara, os gestores gaúchos cobraram o avanço de pautas durante a comissão externa destinada a acompanhar os danos causados pelas enchentes de 2023 e 2024 no Estado. A reunião aconteceu no dia 3 de julho e contou com a participação dos presidentes da CNM e da famosa Marcelo Arruda, além de diversos deputados estaduais e federais, e do governador do Estado, Eduardo Leite. O primeiro tesoureiro da confederação, Nélio Aguiar, entregou demandas prioritárias para socorrer os municípios gaúchos à ministra da Saúde, Nízia Trindade. Para encerrar a semana de agendas em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados recebeu representantes do movimento municipalista. Eles reforçaram as premissas dos municípios na reforma tributária e pediram o avanço de outras pautas. E para não perder nenhum detalhe do que a CNM tem feito em prol do seu município, nos siga pelas redes sociais no arroba portal CNM. Até a próxima!